A CIDADE NO BRASIL Clara está seguindo minhas pegadas. Quanto esperei esse momento? Finalmente chegou a sua oportunidade, Francisco. Meu filho cavaleiro. Não me faça tão mal. Piedade. Piedade, Senhor. Tenha piedade. Piedade. Eu imploro, Senhor. Eu imploro. A CIDADE NO BRASIL Sonhos como nenhum outro pai já teve. Mas eu tenho um outro pai também, que já me amava muito antes que Pedro Bernardone. Santo Padre, eu agradeço. Não nos agradeça, Francisco. Eu, Clara, filha e serva do Altíssimo Sumo Rei, Pai Celeste, aceito Jesus Cristo como meu esposo para viver até o fim da minha vida segundo a perfeição do Santo Evangelho.